Fala, galera! Eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Grama sintética, o tema segue quente no glorioso e trago algumas observações para vocês. Fabi, e as obras para que as arquibancadas fiquem mais perto do campo? Falo sobre isso. Neste vídeo, o Botafogo tem algumas prioridades para 2023. Conteúdo robusto, especial de Natal, no canal Fabiano Bandeira. Antes de tudo isso, eu peço para que você se inscreva por aqui. É simples, rápido, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o fogão e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Vamos passar logo dos 41 mil, depois vamos muito além. Pois o glorioso é gigante. Deixe o like, isto é fundamental para o crescimento do canal. E ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Pois é, galera, não é novidade. O Botafogo tem a intenção de colocar grama sintética no Nilton Santos já em 2023. O técnico Luiz Castro não é fã do gramado sintético, prefere a grama natural. Mas já entendeu que é muito difícil a manutenção de um bom gramado no estádio Nilton Santos. O Botafogo vem lidando com críticas ao gramado há muito tempo. O Botafogo pegou o estádio em 2007. Vamos para 16 anos. E de lá para cá, alguns elogios, alguns tratamentos, mas muitas críticas em grande parte do tempo. Pode ser um problema de solo, pode ser falta de estrutura de máquinas, pode ser uma série de coisas. Só que agora o Botafogo tem recursos financeiros e mesmo assim, com a SAF, entende-se que o melhor caminho é o gramado sintético. Embora o John Textor tenha a ideia de manter o treinador por um longo período, o treinador não vai ficar no clube para sempre. O Botafogo tem que ser pensado a médio e longo prazo. Precisamos de evoluções gradativas, busca pelo protagonismo, em todos os aspectos. E a estrutura faz parte disso. Hoje, para o Botafogo, é melhor que se tenha uma grama sintética no estádio Nilton Santos. E isso deve acontecer. A obra para a troca do gramado não é simples. Dura um período importante. Mais de um mês o GE colocou na matéria e eu chutaria até, talvez, mais de dois meses. Então, o Botafogo pode começar a disputa do Campeonato Carioca jogando em outro estádio. Só que o Fogão vai jogar o Campeonato Carioca inicialmente com o time B. Não estamos falando dos reservas do time A. Estamos falando do time sub-23, com alguns jogadores que podem ter mais de 23 anos. Mas o time B do Fogão inicia a disputa da competição estadual. Depois, sim, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro. E se a grama sintética for de fato colocada, o Botafogo não deve ter problemas nas principais competições a serem disputadas em 2023. Tá bom. Maravilha. Gramado trocado. A maioria gostando. Alguns não gostando. Normal também. É uma mudança brusca. Eu entendo isso. Mais de 100 anos jogando na grama natural e agora buscando jogar futebol na grama sintética. Mas acontece, mudança acontece em todos os lugares. Pois bem, galera. O Botafogo também tinha a ideia, ainda tem na verdade, de transformar o Newton Santos num caldeirão. O John Dexter quer a aproximação das arquibancadas com o campo. O Botafogo já pensou em alguns modelos de projeto. Mas ainda não tem um definido. E o que eu percebi em conversas por aqui e por ali, com um passarinho que fala uma coisa, outro passarinho que fala outra. No momento, o Botafogo tem prioridades estruturais. A grama sintética no estádio. O CT. O Botafogo precisa definir o caminho. Um precisa saber se vai permanecer no Lourier e vai pegar outro terreno com a prefeitura. Estou falando bem no popular, tá, galera? Com a prefeitura, se vai ter dois espaços, se não vai ter o terreno da prefeitura e vai ficar apenas no Lourier, ou se vai para o terreno da prefeitura a ser doado pelo Eduardo Paz e deixar de lado o espaço Lourier. Essas definições ainda não aconteceram. O Botafogo ainda conversa, ainda trata dos assuntos, porque são assuntos de fato muito delicados, que não se resolvem do dia para a noite, mas a gente espera que se resolvam logo, porque o Botafogo já está muito atrasado com relação a outras equipes do futebol brasileiro. Acertando a questão do terreno, se for no Lourier, obra. Se for em outro espaço, construção do zero. Vai demorar. Então o Botafogo vai ter que olhar muito para o CT. E não vai poder, ao mesmo tempo, construir CT e quebrar a arquibancada do Newton Santos para empurrar para frente, fazer uma grande obra que vai manter o estádio mais de um ano parado. Vai ter que priorizar o centro de treinamento. E deve fazer isso, até porque envolve base, sub-23 e profissional. E para a SAF gerar recursos para o investidor, para o acionista majoritário, o clube vai ter que formar e vender jogadores. É o futebol e a gente tem que entender isso. Tomara que o Botafogo consiga formar, vencer com os jogadores aqui formados e aí sim ter os resultados financeiros também. A torcida quer títulos. Eu quero título, você quer título, mas a roda tem que girar. E para formar jogador, CT. Para atrair jogador que vem de fora, CT. Então, por enquanto, não vejo o Botafogo caminhando rapidamente na obra do estádio Newton Santos a fim de aproximar as arquibancadas do campo. Como eu trouxe no início, percepção. Não trato isso ainda como informação. Aqui eu deixo sempre muito claro o que é informação, o que é percepção, o que é observação. Vamos aguardar, como sempre digo, as cenas dos próximos capítulos. Fato é que o Botafogo em 2023 precisa dar passos largos com relação à estrutura. E o time precisa ser competitivo. Sobre o time, falo em outro momento. O Botafogo tem uma base. Já está trazendo o Marlon Freitas, muito próximo de trazer o Segovia. Deve fechar com outros jogadores. Pelo menos quatro. Há posições importantes que precisam de reforços. Então, o Botafogo também no mercado, trabalhando quieto. E nós vamos acompanhando. É isso, galera. A qualquer momento eu volto. Saudações, Alvinegras. Aquele abraço. E um Feliz Natal para você, que é botafoguense. Ou que vem aqui de vez em quando, não sendo botafoguense. E acompanha o canal Fabiano Bandeira. Obrigado pela força de sempre. Desejo tudo de melhor para vocês, para os seus familiares, amigos. Que Jesus abençoe. Estamos muito, muito, muito juntos. Aquele abraço. Valeu. Fui!